Então, pelo que o Johnny me falou, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer uma transferência do Pokémon Shield para o Pokémon Home. Então o que eu vou ter que fazer vai ser que eu vou ter que baixar o Pokémon Home de novo, que eu não tenho. Não é possível usar quando essa... Ok, foda-se. Não sei por que as pessoas se importam tanto cabelo, ou também não sei. Toda vez que meu cabelo ficava comprido, minha mãe reclamava, reclamava, reclamava. Agora tá desse jeito aqui. E eu fiquei muito feliz. Faço qualquer pouca porqueria. Beleza. Aí você pega ele pelo ramo do celular. Beleza. Ótimo. Eu os instalei meio que de raiva. Tá funcionando, velho. Eu tinha transferido um Pikachu para o Pokémon Home, saca? Eu transferi o Pikachu para o Pokémon Home bem rapidinho. Aí... Até um tempo atrás, na verdade. Aí agora, quando eu fiz isso aí, não funcionou. Eu não entendi. Aí eu vou... Eu vou... Baixar ele aqui no meu celular também. Quanto tempo que esse troço vai... Demora sete minutos. Sete minutos para poder... Então, isso aqui é tranquilo. Sete minutos é de boa. É... Transferiu umas quartas da franquia. Eu transferi um Pikachu aleatório, velho. Aí. Aí eles me deram... Eles me deram a opção de escolher entre um... Entre um Charmander, o Meow e o Sangue. Olha isso aqui, ó. Eu tiro foto de quase todos os personagens que eu estranco no Smash Bros. Isso aqui foi para o acidente. Live de alguma... Eu vou olhar algumas fotos aqui, enquanto eu estiver esperando terminar de baixar, saca? Transferiu o Eevee também? Não, não transferi a... Nenhum Eevee, não. Essa daqui é a imagem abençoada, essa daqui. Vocês não vão falar que essa imagem aqui não é abençoada, não, gente. Não vou deixar ninguém me dizer que essa imagem aqui não é abençoada. Eu disse o que eu disse. Caralho. Hein? Contando o funk? Tchá, 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 tchá. Vocês podem escutar por esse barulho que deve estar saindo aqui do microfone, é que a porra do aplicativo do Pokémon Romé abriu aqui no meu celular. Não, eu sou em espanhol, não. Eu quero inglês, porra. Sim. Sim. Yes? O Scoot com a cara dele, meu Deus. Isso aqui foi tirar print pro acidente, isso aqui foi a imagenzinha que eu tinha feito lá, a imagem de religião. Deixa eu ver quanto que tá aqui ó. Sério véi! Não, foda-se isso aqui então, foda-se. Eu vou continuar jogando Pokémon Home. Qualquer outro momento aí eu troço a ter medo de carregar, esquece o que eu falei. Esquece o que eu... esquece isso aqui. NÃO! Porra! Isso deve ser não, carangudo. Caralho. O Scoot tá lá tipo assim, oh! É, eu tô vendo um pássaro e uma coelha, exercitando, velho. Cara, eu tive um sonho que eu era tipo assim, eu era chavoso pra caralho, saca? Saca! Por que que tá desse jeito, véi? Por que que tá consumindo memória aqui na porra desse computador, véi? Por que tá travando desse jeito o jogo? Pelo amor de Deus. Vai continuar jogando Pokémon Home? Tipo, o Pokémon Home, ele não vai terminar de baixar a tempo. Então, na hora que eu tiver parado, alguma coisa assim, ele vai carregar. Eu tenho até de sei lá qual pra fazer, não tenho? Então, foda-se. Faça o que quiser. Ao mesmo tempo, eu tô falando configuração aqui do Pokémon Home no celular. Ahn, vou tentar quebrar esse bichinho aqui, ó. Calma, eu tenho que conectar na internet primeiro, né? Acho que eu acabei de comer carne estragada, véi. Eu espero que não, mas... Tô sentindo que sim, saca? Tipo, você vem que virou chefe de tráfego de coca e acordei na cadeia. Quem estava do seu lado? FAST! Live da intoxicação alimentar. Pois é. Tipo assim, eu sempre cozinhei as carne pra caralho, véi. Aí eu falo assim, ah, vou tentar deixar uma... Assim... Mais ou menos, saca? Ah, que pena. Aê, né? Me fodei. Me fodilha. Me fodista. GAMER. Tem ninguém aí, não. Tem ninguém aí que não é VIP, não, né? Beleza, tranquilo. Eu quero ferrar com essa Twitch, véi. Ó, água tem fraqueza contra... Pedra tem fraqueza contra água, não tem? Pedra e ground tem fraqueza contra água, não é isso? Ou eu tô errado? Acho que sim... ом suficientes pra mim!! Atacar meu tellerjeão? Vê como tão os troços dele aqui! Good stats... No good! Decent!! Best!! Best!! Não sei se eu tô ready to battle já. Seja o que Arceus desejar. Essa porra. Nossa porra. O Jack perguntou se você pegou o Zarora Shine. Não, Jack, eu não consegui pegar o Zarora Shine. Eu tenho que fazer uma transferência de Pokémon no tempo, não tenho. Eu não fiz a transferência de Pokémon no tempo certo. Então... Me fudir. Hidro Cannon, vou atacar isso aqui? É, 1600, pode ser. Já que isso aqui vai dar Hidro Sniper, eu vou atacar isso aqui mesmo, então, foda-se. Massa que eu sou vip, mas não tenho nenhum benefício a mais. Qual o que o benefício a mais eu teria, Cassio? Só que tudo que temos, facilmente, alguém teve trabalho pra conseguir nem isso? Sim! Por isso que eu não entendo egocentrismo e egoísmo e a ideia de a gente utilizar em cima dos outros pra subir, véi. A raça humana literalmente é feita de pessoas batendo a cabeça na parede, numa parede de tijolo, até um tijolo cair e a gente conseguir continuar. Aí morre a pessoa, bate outra pessoa na cabeça na parede, o tijolo cai. Aí bate novo o tijolo cai, bate novo o tijolo cai. Tipo assim... A raça humana é feita de formiga. É, 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 é... Fazendo Megazord pra poder matar... Aquela imagem das... Aliás, as abelhas fazendo Megazord pra poder matar as Vespas, saca? É isso que é a raça humana. Só passar um Pokémon do Swoosh pro Home, beleza. Então eu vou fazer isso agora. Assim, né? Não agora, mas... Ahn... Já que tá sem tempo, ele tá palestrando. Eu tô... Eu tô... Véi! Primeira vez que eu dou... Hoje eu tentei começar, vou tentar começar leve, vou tentar começar uma zampiadinha do Sonic. Tentar jogar Sonic aqui, Sonic Adventure, vai ser engraçado, o pessoal vai rir. Cheguei lá três... Tipo assim, começou cinco, depois três, depois... Tipo assim... Poxa, ninguém tá nem aí pra assistir Sonic. Todo mundo aqui parece que gosta de me ver sendo um filósofo. Então, ó... Gui... Tranquilo, tá VIP agora. Todo mundo oficialmente agora é VIP, então, né? Oda-se. Regata do Filosofal, já vi uma vez. Como da regata da reflexão. Essa regata entra na minha cabeça, velho. Faz isso agora, poxa. É porque eu não tenho o troço baixado, saca, velho? Por causa disso. Eu tô VIPando todo mundo, Zé. Eu não gosto das pessoas assistirem propaganda na live. E do jeito que eu reinicio o live o tempo inteiro, as pessoas têm que assistir propaganda toda vez que eu reiniciar a live. Então, todo mundo que entra... Eu tenho que transformar em VIP. É, não vai. Cheguei no melhor momento. Não, eu tô botando VIP faz um tempasso, velho. Faz um tempasso assim, faz uns três dias. Terceiro dia na live de regata. Terceiro? Nada. Ou quinto, sei lá. Só falta meu mod. Porra, a Tamanduá tá pedindo mod. JP e... Jack tem o mod. Oh, velho. Daqui a pouco vai ser live de mod, velho. Fico feliz dos mods não ter direito de... 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 Comandar a live. Porque senão eles poderiam me banir e a live era sua. Eu só acho que funciona assim, né? Ó, velho. Isso foi headshot, hein? Ele nem lava porque se sente mais inteligente. É porque eu tô na França, na verdade. A lei não permite que eu lave as coisas. Agora eu quero meu mod. Só eu não lego pra mod? Eu não entendo qual que é a vontade de ser mod das coisas, velho. Eu não me sinto bem de poder banir as pessoas aqui. Eu me sinto mal porque eu tenho a responsabilidade de... De ter que medir a hora certa pra eu tomar a decisão, saca? Eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero ficar tranquilo. Mentira, eu quero responsabilidades, mas... Não é essa responsabilidade de ter que ficar argumentando com gente chata no chat porque eu não quero banir, saca? Onyx levou headshot, pois é o headshot do caralho, velho. Perdeu o mod por causa do mod. Tem como um mod desmodar outro mod, velho? Eu não acho que tem isso, não tem? Eu não acho que tem. Porque não tem como um mod modar uma pessoa, transformar uma pessoa em mod. Onyx levou... Ret... Headshot... 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 Headshot na... Headshot na cabaça. Eu acho que se você fizer barra unmod, eu acho que funciona. Se você apertar a tab, eu acho que ele autocompleta. Barra un... Alguma coisa. Ou ele fala aí no negócio, alguma coisa assim, sei lá. Outro bichinho de pedra... Pedra... Pedra e ground, top. Battle Royale de mod. Aí, seria top, hein? Seria top. Vai aparecer igual aquelas streamers de e-girl. Se eu jogar Pokémon até que horas é... Hum... Eu tinha falado pro Johnny aí que eu ia começar a jogar Smash mais... Pra umas 10 horas, alguma coisa assim. Aí, eu acho que eu vou jogar isso aqui até umas 10 horas, mais ou menos, já que não sei. Olha, Katsu. Top. É só pra mim que a live tá travada. A live aqui tá fazendo... Tá fazendo a... Transmissão a 6... 6 megabytes por segundo. Eu não acho que... É, o problema não é aqui não, véi. Bora lá. Bora lá. Não funfa. Como assim não funfa? Não rola pra você não? Não rola lá? O rola lá lá? Jogo pegando com você. Ah. Foda. Mas às vezes eu jogo. Às vezes eu ainda vou estar jogando. Às vezes aparece uma coisa interessante aqui. Sei lá. Às vezes eu paro de jogar o Smash. Não sei. Meio improvável, dado que eu fiquei jogando Smash pra caralho nos últimos dias. Mas o Warwick não tá batendo. Ou, vai bater quando eu voltar pro Brasil com certeza. Não funfa que eu testei tirar o mod do JP. Bom saber que a Twitch, ela... Ela trata com respeito mínimo essas coisas. Vou tacar o Headshot aqui na... Nesse Hyperion. 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 I'm gonna shoot Hyperion in the head. It's gonna be shot. Clean in the head. Sobrecarga aí, né? De... 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 Desculpa, gente. É por acidente. Ah... Não vai ter Battle Royale de mod. Que pena. Pois é, véi. Foda. Ainda rolaria um jogo, talvez. Se tivesse algum jogo de graça que fosse fácil jogar isso. Que as pessoas gostassem. Infelizmente, não acho que tem. Uma coisa assim, né? Acho que não existe um jogo de... Não fizeram um jogo de Battle Royale ainda, não, né? Uma ideia muito interessante, véi. Imagina eles fazerem um jogo com o Conceito de Battle Royale. Que coisa doida. Aí eles fazem, tipo assim... Só que eles fazem as pessoas dançarem, saca? Eles fazem as pessoas dançarem. Eles colocam, tipo, umas... Tipo assim, roupa diferente que você pode escolher. Roupa diferente, sabe? Aí... Só que cada roupa custa, tipo, 10 reais. E, tipo... Você pode... Correr o risco de... Você pode... Se você quiser, você pode gastar 10 reais numa caixa misteriosa. E você tem a chance de ganhar, tipo... Uma coisa de ouro. Um troço super raro. Só que a chance, na verdade, é mínima. Mas ela é escondida. Pra dar esperança. Saca? Seria muito legal se tivesse isso na... Fecha de jogo desse jeito, sabe? Infelizmente, né? A gente ainda não tem... A gente não conseguiu fazer isso, né? Eu vou falar a real pra vocês. Eu não faço ideia do que foi o propósito desse monólogo meu aí. Não foi filosofia. Tipo, uma regata. Vai, se algum dia na minha vida eu tiver... Eu, 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 eu ficar influente, se eu tiver alguma coisa minha no jogo, eu vou chorar. Eu vou chorar pra caralho. Resolviu bem todos os Battle Royale. É. André quebra a realidade e mostra a estupidez que são Battle Royale. Battle Royale. Nossa, caralho, Cato. Cê tá, cê tá, cê tá por um... Tris aí, né? Por um Tris. Você vai machucar esse copo bom. Você vai machucar esse copo clean! Clean! Right now! Caralho, esse Hyperion tá foda, hein? Ih, Files Verte, eu não consigo com as Tights, hein? Files, eu não consigo com as Tights, hein? Nossa, velho, caralho, Cato. Se a gente atacar duas vezes, já era, velho. Já era, velho. Que barulho estão ainda... O Bob Fett usou o Counter, mas não acertou ele, pô. O Bob Fett não serve pra nada, velho. Que desgraça, ele só dá Counter. Não tem nada que o Bob Fett sabe fazer, não, velho. Ele não gostou do meu S3 mesmo. Pois é. Genet, meu bicho de tipo normal. Top. Obrigado, Genet. Hidro Canhão. Top. André, antes de mudar de jogo, tem que fazer um negócio do Homem. Mas o Homem tem que baixar, Jack. O Homem não tá baixado. Esse que é o meu problema. Ah, brigadaço, velho. Nossa, Katsu, Katsu curou, velho. Curou HP de todo mundo. Era isso, velho. Katsu fez uma massagem de distância ali nos ombros dos personagens aí. Só que diferente das pessoas que fazem massagem não. Foi de propósito. Foi, né? Mas foi com permissão. Top. Chegou, deu uma mexidinha aí. Olha lá. Tá tudo tranquilo, velho. Pera, ele perdeu um escudo e depois foi pra outro? Top. Ah, não. Oh, boy. Não, ele pode fazer isso, velho. Acabou. Que porra é essa, velho? Ah, não. Isso é impossível, cara. Que putaria. Ele matou todo mundo. Não tinha nada que dava pra fazer com aquele ali, velho. O meu bichinho ia sobreviver, mas... Eu nunca vi isso acontecer. Nem sabia que era possível, velho. Nem sabia que era legal. Legalizado. Sabia que a lei permitia. Pra mim, isso é quanto com a versão de Genebra ter chance de isso acontecer, velho. Processar, eu não entendo com essa porra, velho. Aqui, Jesus, velho. Tranquilo. Véi, que loucura. Parece que o meu jogo tá mais lento, velho. Lavar o documento, tá? Uau. Lavagem de dinheiro. O que eu pensei. Infelizmente, eu não... Nossa senhora. Eu tô lento pra caralho hoje. Hoje eu fiquei fazendo... Fazendo relatórios de estágio o dia inteiro, velho. Só que eu não consegui fazer nada de útil. Então eu tô bastante... Puto. Nossa, chatice. Esses relatórios de estágio. Tem que fazer. Ó. Vamos ver que bicho é aquele ali. Eu tô... Eu tô... Eu tô querendo que tenha um bicho legal, mas nunca tem bicho legal, velho. Agora pararam. Vai parar de ter zero hora, não vai? Agora tá sentado tendo Onix e Stonkis. Stonkix. Stonix e Onix. E Blonix. Pera, isso aqui pode ser? Acho que isso aqui pode ser. Posso ser o meu campeão aqui. É, Steel e Ground pode ser. Fuzz, fuzz. Vai ser o Machamp. Machamp aguenta porrada. Machamp aguenta Ground. Machamp é top, velho. Machamp faz o que ele quer, velho. Ele chega... Ele chega e ele levanta o tanto que ele quiser, velho. Stylex? Pois é, o Stylex. Esse vai ser o nome dele agora. Qual é, Gabriel? Beleza, velho? Vou botar o nome dele de Stylex. Se você quiser entrar aí, Katsu. Estamos... Preparados... Pra... Olha só! Junior! Olha, eu entrei! Maravilha! Eu estou jogando agora. Finalmente! Finalmente! O que eu queria. Eu estou jogando. Vou tacar um R aqui, porque já que todo mundo já tá ali dentro, não tem muito problema pra não ficar ready, né? Foi banido pelos editadores. What? What the bike? Como assim, velho? Não banei ninguém. Eu não sou a pessoa. Não sou a pessoa. Eu bane. Eu bano as pessoas. Isso é errado. É errado, mania. Nada é. Nada disso. Nada contra quem bane, mas é errado, mania. Banimentos são... Eu não sei o que eu estou falando mais, na verdade. Então eu vou só ficar calado. Vamos, Katsu! Corre! Bota o bichinho de fogo aí. É top. O bichinho de fogo rola. Vamos lá? Estou só me falando que isso aí é um... Pokémon? É o nome? Esse é o nome, filhão? Ah, eu estou vendo. Então, tipo assim... Ele é como se fosse um pênis. Será que é um espinho? Aham. Sua mãe tem um desses aí. Por que vocês me deixam falar, velho? Por que vocês me dão números pra me estimular a quem eu vou continuar falando, velho? Por que vocês não me denunciaram pra polícia ainda? Vai pegar o meu Solgalho, mas eu esqueci que ele está no Pokéjob. O Pokémon Deus! Um Pokémon, tipo assim, que é o Sol! Ou sei lá que porra que o Solgalho é. Estou trabalhando. Vamos ir para o 925! Empreguinho normal, 9, 9, né? Perdido, velho. Nossa! Eu achei estranho que o Chilix, eles não fizeram ele. Eles não fizeram ele... Qualquer palavra? Gigamax ainda? Achei estranho. Zororashine também? O que? Espera, o que tem Zororashine? Está no Pokéjob? Nossa, velho. Porra! Você escolheu os melhores Pokémons, hein? Olha lá, já morreu já. Acabou. Acabou. Descansa em passe. Descansa em passe. Zororah quebrou ele. Se o Machamp tiver a oportunidade de atacar, velho. Vocês vão ver. Ele vai dar um socaço nesse bicho aí, ó. Bom. Só se ele acertar. Êêêê! Vai lá. Eu jurava que ele tinha crescido outros braços ali. Ah, sério que eu sobrevivei, velho? Porra. Liberou o DLC novo no Minecraft Dungeon. O DLC paga? O conteúdo novo... É conteúdo novo ou o DLC novo? É, o DLC paga, sei lá. Véi, nove e meia aí. Tá claro como... Como sempre aqui do lado de fora, velho. Espectacular isso. O André hoje não vai estar Dark. Por causa da... O fato de ter chovido. Os mosquitos não entram aqui ainda. Os mosquitos não gostam quando choram. Então eles não entram, né? Então... Tem esse benefício. Finalmente. Eu fico muito feliz de ter começado a chover. Mas eu não acho que vai chover amanhã também. Acho que é só hoje. Eu acho que vai ser só hoje durante muito tempo que vai ficar chovendo. Não vai chover. Vai atomando lá. Ah, porra. Perdeu. Perdi o Penix, velho. Bosta. Amanhã eu tô até não precisando de chance de chover, velho. Caralho. Yes. Ah, mas os outros dias não tem. Não tem chance. Quem aqui está voando? Quem está voando? Você vai ser banhado. Eu vou banhar você. Eu vou banhar você. Eu vou ser banhado. É um jogo que eu fiz uns vídeos um tempo atrás, gente. O nome do jogo é Ubersolder. Um jogo muito legal. Carregar isso aqui. Ai, ai. É... Eu comecei a falar agora igual que o Dr. Disrespect na hora que ele... Na hora que ele estava... Na hora que ele estava sendo atacado durante a live dele. Ou sei lá que porra que aconteceu. Tem um jogo que eu joguei. O nome dele é Hentai Girl. Opa, caralho. Assim... Não sei qual que é o nome completo do jogo, mas eu trouxe meio assim. Achei muito legal. Muito legal. Jogo muito legal. De cada jeito aí. A gente vai aguentar essa daí. Vai ser uma etapa difícil aí pra Liga dos Campeões aqui, mas... A gente vai conseguir aguentar essa. Meu Deus, que porra. Vou desligar a live. Isso que vai ser o final da minha live. A partir de agora. Levantou da punheta. Mas é isso que ele escreveu, ué. Esse que é o nome que o JP dá. O JP tem um vocabulário... Peculiar. E específico. Peculiar específico. Penicular. Pericular. Periculoso. Peniguloso. Bora começar? Bora começar. Discord. Vou mostrar aqui que alguém mandou um meme. O meme lá no negócio... No, 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 no troço do Discord lá. Por que que não tá aparecendo o Discord? Discord. Eu cliquei aqui pra você aparecer. Não tá aparecendo. Ótimo, Discord. Agora é uma linha branca. Não vai dar pra mostrar. Que bosta. O Elk, que a gente vai no Discord, consegue ver o meme lá. Vou zoar o Red quando ele voltar pra mim. Ele. De 817. Caralho. Ele não voltou ainda. Porra. Eu já vi aquela imagem original. Esse que é o mais foda. O soco dinâmico é mais forte quando eu não tô Gigamax. Então eu vou usar o soco dinâmico mesmo. Foda-se. Puta, eu esqueci. Vou lá buscar o seu galho. Nossa, velho. Não sei como é que você coloca o Deus do Sol no Pokémon pra trabalhar, cara. Pra quê? Eu sei que aí se você é de Nivel ou se você é de, sei lá, outras coisas assim, né? Mas, sei lá. Otis, né? Eu fui ver aqui. Parece que Crash Bandicoot não vai ter micro-organização. Embora eu tinha pensado que fosse. Gostei do meme do Jota e cheguei a gostar depois de ver. Eu não vou dizer que isso aí era a intenção deles, não. Mas eu imagino que eles ficariam felizes. Quem criou, eu ficaria feliz de saber. Ah, eu acho que eu... Será que agora... Será que eu consigo virar aqui? A janela tá aberta, então eu não consigo virar a minha... Icônica luz na minha cara. Ó, ficou até ótimo, velho. Ficou até muito bom. Olha só. Acho que eu vou ficar assim das próximas vezes, velho. Se eu puder fechar a janela de novo algum dia, sem morrer de calor. Fica até bom. Não fica a luz forte na minha cara? Gostei. Ah, mais um Dynamic Point. André Trump. O que eu fiz com o seu Trump? Eu fico muito feliz de ver a quantidade de likes e visualizações. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de likes e visualizações. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de likes e visualizações. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de likes e visualizações. Aparece aqui a média. A média, 7 entre 7 e 14. Tempo assistido. Entre 2 minutos e 3. Aí tipo assim... Tá bem maior os negócios aqui. Eu fico muito feliz de ver isso. E as curtidas ali... Quando eu comecei, a curtida era a área de perfil falso que eu colocava lá. Ah, as olhadas shine, velho. Top. Você é laranja. Eu não sou laranja. Eu não estou laranja agora. Estou bem. Eu deslaranjei. Não podem me chamar mais de laranja. Não tem... Ah, meu Deus. Tacou Quake no zero agora. Porra! Todos os seus vídeos... Todos os seus vídeos seis vezes. É. Tem que estar ali... É, alimentou bastante. Pois é. Vou quebrar esse bicho logo. Esse é cinco estrelas? Eu nem lembro se elas... Isso. Curse? Porra. Porra, 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 velho. Ele está dando Curse. Eu sabia que era do estilo que sabia Curse, não, velho. E o Curse tem um efeito diferente com ele, né? Que estranho. Acho que o Curse tem efeito... Ele é feito... Ele tem efeito diferente com ele. É, é, é... Pra... Pra... Pros Pokémon, né? É, efetivo. Por que que eu dou um golpe de dragão no Pokémon Ground e Ferro, velho? E eu percebi que esse Aurora Shine não era do Katsu, né? Os Aurora Shine no ponto final mesmo. Ai, ai, velho. Ai, ele está confundido. Beleza. Está confundido. Maravilha. Rápido, show. Ele apareceu mais cedo hoje, né? Spice Joe. Usou PEC? Pô. Véi. Esse cara está querendo fingir que ele é... Eu tenho que nem fingir que ele é bot, velho. Porque não tem como, não, cara. Não tem como, não, velho. Eu até fingi que ele é bot, velho. Não tem como eu escolhi um Cramorante, não, velho. E o Zero Hora também ali foi bem... É, também. É isso, como é que tem, moça? Como é que tem o Spice Joe? Spice Joe! Esse Joe vai ser Spice. Eu não gostei do jeito que isso não deu nada de dano pra ele, ai meu deus, me irritam muito a lentidão nessas batalhas vejo alguns dessas batalhas, oh ele fez o grande nada, eu acho que ele não me atacou até agora velho, esquece ele tinha me atacado antes, zero a hora agora está minusculado, que é um bicho flying velho, porque o shillings não sei se é ground né, faz sentido, mas ele tem negócio de pedra, eu não entendo, o shillings era a evolução do bicho de pedra, certamente ele tem negócio de pedra ainda, nossa tá tá tá, a qualidade tá pulgando ai do vídeo velho, como assim? tá gastando essas porra aqui desses negócios velho, caralho, a steam e a cortana que tá aberta, não sei que porra, velho, eu atualizei o windows aqui agora e tem cortana aparece aqui de vez em quando, aparece ela no gerançador de tarefas, eu fico olhando de vez em quando a gerançador de tarefas pra ver se não tem nada de errado né, e tipo assim, agora aparece uma cortana aqui o tempo inteiro, eu vou ter que lembrar de novo de como é que faz pra poder desativar ela, não acontece isso, um fio de cabelo da minha cara que conseguiu descer e entrar no meu nariz, vai, puçando, porra, não, eu ia botar o nome dele de silex né, eu esqueci, porra, passou tanto tempo velho que eu esqueci completamente do que eu ia fazer, esse cabelo específico aqui, tem um cabelo peculiar aqui que tá fazendo isso, um fio de cabelo traidor me atacando, ok, agora eu vou lá resgatar o seu galho, live de formatação do Windows 10, ou, se eu tivesse, se eu tivesse, talvez, talvez velho, talvez quando eu tiver, porque a plaque de captura consegue capturar outros computadores né, eu poderia usar o notebook pra poder capturar um computador, um outro computador pra formatar, sabe, então, Fortnite Gamer, urr, que que vocês tão conversando aqui gente, não adivinhar que, eu nunca adivinharia que seu novo campeão, o que cê diz, que não, juntar comigo pra gente fazer dinheiro, eu não tenho resposta, eu não posso dar resposta pra isso, não, beleza, a chance é que você esbarrar na chance por aqui, você dê sorte, sortudo, você vai ganhar muita experiência, ah, sério, a Choms, a Choms, a Choms, ela dá isso, ela dá XP? Vou tentar a minha loteria aqui, rapidinho, vamo lá, loteria, loteria, vamo lá, apertei o botão errado, apertei o botão, poquinho errado, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, sim, salvei, beleza, ah, esse fudei, porra, só o último, carai, mesmo assim, eu baixo o amalador de 64, você baixa o parsec e a gente joga junto, ou, eu tenho parsec aqui, véi, mas sei lá, tipo, você tá falando de jogo multiplayer mesmo? Fui isso, tá bom, tá mais, Zunks, tá mais, falou, ver os Pokéjobs aqui, Pokéjobson, esse aqui é de dragão, né, Pokémon Diligente, não sei, ah, caralho, feliz Mario Party? É, acho que daria, né, eu pensei que fosse Pokémon no Pokéjobs, aparentemente eu não tenho, que é ótimo, eu vou dar mais dinheiro pra moça aqui, mais Watts pra ela, suplementos nutritivos? Porra moça, que porra é essa, hein? Já tá o Gigamax, já tá o Gigamax, ahn, quais vídeos aqui que não tão Gigamax? Acho que nenhum desses aqui tá, não tá Gigamax, todos esses aqui devem tá Gigamax já, e todos eles eu peguei, eu peguei durante esse troço de Gigamax e tudo mais, ah, Eve, Eve eu não tenho Eve Gigamax ainda não, eu acho, Garbodor eu não tenho nenhum deles do Gigamax, então eu vou dar pra esse daqui, é melhor, Eve eu não vou usar mais, Eve é um Pokémon pra usar na hora que eu tiver que fazer uma campanha, saca? É um Pokémon de campanha, que evolui conforme você, conforme você joga, né, aí é legal, mas, né, aquela situação ali, sei lá, Pikachu, Pikachu, eu não tenho Pikachu Gigamax não, vou botar ele aqui, não usei ele pra mais nada, eu fiquei muito triste, 100, pronto, é Gigamax é muito mais fácil de falar, a partir de agora, ah, já deu certo aqui, esquece, bate a cara na parede, ótimo, Se você quer encontrar a raid aí, pode chamar se você quiser. Tudo aqui querendo trocar, tudo aqui querendo trocar. Ninguém aqui com a raid, velho. A raid acabou. Porra, cadê as raids? Faltam 12 insetos. Caralho, velho. Sério? Que chique. Nossa, é muito pouco. Bom demais, velho. Cheio de sono já acontece, né? Eu vou fazer a mágica aqui pra ver se aparece. Se aparece mais raids. Se não aparecer. Ótimo. Apareceu. Deve ter mais pra lá e eu não vi, saca? Deve ser isso. Ah, caralho. Pode ficar todo espelho. Nossa, tá realmente fazendo a... Completando aí, né? Pronto, recuperou só o galho. Top. Maravilha, cara. Eu não entendo como é que é a física de um bicicleta que anda na água, vai. Agora eu vou mandar ele pro outro Poké Job. Você tá querendo melhorar ele? Eu imagino que sim, né? A resposta pra quem faz do Poké Job, eu imagino que seja isso, né? Pra melhorar algumas habilidades do personagem. 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 Botar esse daqui aqui. Ah, vou atacar uma Wish in Peace aqui, véi. Foda-se. Wish in Peace! Eu quero a Peace! Caralho, Skarmory. Gostei. Queria que... Tipo assim, todos os Pokémons podiam ter Gigantamax já, né? Eu fico mó querendo, saca? Ah, vou botar o Charizard na roda aí, ó. Olha, Kaliha jogou. Tá com o Zeckron, boa. Boa. Eu acho que esse é bom. Nossa, tudo... Beleza, já tá lotado, tá. Física é tipo gravidade, tudo falso. Que fucking frase, véi. Adorei essa frase, caralho. Vai, Kaliha. Escolha aí. Você pode ir com o Zeckron mesmo, moça. Sucesso total com o Zeckron. Eu aceito, pode ser. Ah... Pera, um bicho fighting? Eu tenho certeza? Tipo fato da Terra ser redonda. Pois é, na verdade não é um fato, né? É um boato. Na verdade a Terra é no formato de... É... Já da forma de Dyson. Sabe aquele cor... Aquele... Aquela... É... Aquela fórmula. Aquela forma... É... É... Bidimensional que só tem um lado. É a Traedra? É a Traedra quadrada, véi. Não é? Eu não estou a par da minha matemática, não? Não é isso? É... É... Tetraedro. Geometria... Geometria... O Tetraedro... Também conhecido com o pirâmide triangular, um polietro composto com quatro faces triangulares. Entendi. Esqueci, né? Desculpa Muito tempo que eu não estudo matemática Até eu não era na peça de Tetris Pera, é sério que isso não deu nada de dano? Ah, por causa disso, entendi Ok Caralho, velho, nossa Porra, por que eu não deixo ouvir o Discord, velho? Tô muito puto que isso que não dá pra mostrar o Discord Deu! Top, deu certo dessa vez Chique, velho, olha só Nossa, toma do ar Caralho, eu gostei muito, velho Cacete, velho, tá ótimo Estilo muito legal, adorei Caralho A Terra é um jogo de testes que nunca acaba É o tipo de coisa que ninguém usa Tipo assim Acho que é só pra não ter costume mesmo, sabe? Eu percebi que minha casa fica parecendo meio que uma cadeia Dependendo do meu cubículo aqui Fica parecendo uma cadeia Dependendo do ângulo que eu olho Não sei se não vê os espaços vazios que tem aqui Tudo mais, pode achar que a aturação é um quadrado só Um cubo mesmo A sala inteira Bola Pyro Transformando o tipo de fogo Ótimo Tá bem Gosto muito dessa habilidade desse endereço, velho Parece muito legal Armadura fraca Defesa cai, mas a velocidade sobe É, tem isso É, cadê o Pimbo? O Pimbo chegou e falou Ô André, quando você jogar Pokémon Bota esse negócio Me ajuda aí a fazer um negócio Que beleza, velho Saiu Não voltou desde então Só que eu gritei isso, mas Acabei gritando, né? Então é muito escudo Ah, mais escudo, mais escudo Charlezard com a famosa barriga de choro É, o Mega chama ele de Charlezard? Em vez do nome original dele que é Charazard? Dizem que tipo assim Dizem que o Shigeru Miyamoto O inventor de Pokémon Ele, ele, ele Ele assistiu a Raquel Charazard Falar de De monstros que ela encontrou dentro do bolso dela Quando ela tava Quando ela tava É, é, é Agredindo um mendigo no meio da rua E ela E ele tipo assim E falou Nossa, essa é uma ideia ótima Uma ideia ótima Um monte de bolso Pokémon Vou chamar de Pokémon Vou botar o nome dele Charizard Em homenagem a ela Pelo menos é isso que eu escutei Do mendigo Que ela bateu nele Mendigo Gamer Você tinha que ver a caixa dele, velho Cheia de LED Acho que era a garrafa quebrada, mas Sei lá O primeiro deve estar no Fortnite Acontece Eu tenho que chegar aqui no nível 100, velho Nível 100, nível 100, né, velho A gente não pode ficar fugindo de nível 100 Disse que essa pessoa chamada Kato Está em 12 dias Implorando Para o Sakurai Adicionar o Legoshi No Smash É um personagem Lego Isso daí? É Que nunca vou dar para ele É É É É verdade, fake Porque é lobo de Lego O negócio Na verdade A origem do nome dele É quando estavam jogando Lego E tipo assim O pessoal estava incomodando demais Quando O Sakurai Que é o criador do Beastars, né Ele Quando ele estava Ele estava jogando Brincando de Lego Com os filhos dele Aí tipo assim A mãe dos filhos dele Chegou A esposa dele Chegou falando Tipo assim Nossa, o que vocês estão fazendo? 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 Para aí Começou a gritar Tipo assim, reclamando De ele estar jogando muito Aí ele O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aí agora então? E ele falou Lego Nossa, ótima ideia Vou botar o nome do personagem De bestas de Lego E essa que é a origem dele Sakurai Criador de Beastars Pois é, velho Essa que é É mais pura verdade, velho Eu li no Info Money Vamos quebrar aquele Onix Aquele Shilix de novo, velho Era o Shilix? Não lembro quem que era Que quebrou a gente Ah, não era o Hyperion Quebrar esse Hyperion, velho Depois dessa Vou até dormir um pouco Dormi isso, velho Só na som Ah, pô Eu sempre pensei que fosse A parú que eu tinha criado Parou o caralho, velho Parou, parei Parou, velho Tá doido? Go to bed You're going to sleep In your bed Really, really good Sleep in this bed Clean bed Right now Ah, Ground Rock Eu jurava, velho Que tinha uma coisa Que quebrava aqui Que atacava os dois Mas eu não quero morrer, não Então eu vou atacar O... Vou atacar o Machamp mesmo Eu juro também De fly em água, né Mas eu não tenho fly em água Eu nem sei Que tipo de... Que que os bichos Que são fly em água Que seria legal Mas é nenhum bichinho Fodão fly em água Tem? Vai ser Machamp mesmo, né Deve ser virando Tiozão das regatas Velho, se o clima Quer continuar desse jeito Essa coisa que eu tô fazendo De... Se o clima Continuar de jeito Eu vou continuar de lá De regata, saca É inevitável Pode ir na próxima? Pode Nossa, velho Essa... Ah, não Vai de Lapras, velho Por que Lapras? Lapras é fraco Quanto a pedra O bicho é pedra, velho Porra Aparece na próxima, Jack Tranquilo Que raiva que esse Trostar Negócio é que eu vou mais um ou duas Porque eu vou mais um ou duas Smashing Smashing Aí Porque você vai derrubar essa coca 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 Eu adoro Eu adoro escutar esse áudio, velho Pelo amor de Deus Me prendam se for mentira Se for... Se for... Exagero Eu, mas não é Ah, foda Se for dar o dinamic punch Alguém mais vira... 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 Mega aí Ice Beam? Ice Beam? Sério? Eu não sabia que era efetivo, não? Volta pra mim essa Mas... BAM! Não, do cara é espada Top Top demais Espada Redropumpa É efetivo, né? Você vai levar uma pedrada lá Vai ser meio difícil dele aqui sobreviver Não, não, não... Ah... 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 Ela que faz dinamaca? Sério? Nossa senhora. Ele não acredita, velho. Eu vou que ela não faça. Pera, Mila é a que tá com... Um bicho que é fraco contra pedra, é. Bora lá, né? Um bicho que tá com metade da vida, velho. Ela é bot, cara. Não tem como ser, não. Ela é bot, velho. Ice Beam! Eu segurei porque meus ataques são mais fracos quando eu tô... Os fãs tão pior que os botes, pois é, velho. Mas eu acho que não vai ferrar demais com a gente, não. Acho que, tipo assim, a gente consegue curar o personagem e tal. A gente não vai ser tão ruim, assim. Mas, caralho! Ai, ai, que foda, velho. Fazer o quê? Acontece! Bora lá! Super Punch! Vai punch your rock! Vai pegar rock punch! Se ela morrer, enquanto ela estiver usando o Gigaboy ali, velho... Tá muito puto, cara. Espada tomou leite. Top. Eu torei o nome de espada, velho. Pokémon lendário. Pokémon que se juntou com outro Pokémon para poder salvar, arrastar. O negócio humano é da destruição. Você agora tem controle dele. Ele te respeita. Vou dar o nome dele de espada. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito de dar nome bom para Pokémon que é sério, sabe? Segura! Tá tranquilo. Vou abraçá-lo. Vou... Como é que é a frase? Eu vou abraçá-lo. Vou cuidá-lo e vou chamá-lo de... Esqueci. Eu esqueci. Como é que é a frasezinha? Mas... Critical Hater. Mais ruim a gente ganha. Não importa. Não importa. Com a gente boa ou com a gente ruim. Desde que ele não dê earthquake. Dois earthquakes seguidos, a gente consegue. Talvez vai nem ser necessário, véi. Dois earthquakes seguidos foi o que matou a gente. Não, vai não. Tranquilo. Ganhamos. Mas... Nossa, véi. Aquela partida passada, pelo amor de Deus. Pareceu piada, véi. Tava eu e o Katsu. Dois bots. O Katsu tava morto. Não teve nem que aguentar os earthquakes, né? Mas o resto... Esse filho da puta matou três de uma vez, véi. Toma aí, ó. Toma essa bola na cara aí, trouxa. Cara dele sério, tipo assim. Eu aceito qualquer coisa que for acontecer comigo agora. Véi, eu tive uma ilusão aqui nesse momento. Que meu cabelo tava subindo, assim. Tava virando... Tava subindo sozinho, sabe? Subindo e tava virando tentáculo, assim. Eu falei... Caralho, véi. Que alucinação. Eu não tive alucinação até quando eu tava na live de 24 horas. Por que eu tô com ela agora, véi? Vocês já tiveram alucinação honesta, gente? Pois é, o cinderês aguentou pra caralho, véi. Pro cinderês foi ótimo isso aí. O que acontece quando eu não tenho mais raid, véi? Essa foi a última raid que aparece aqui na minha tela. Posso de novo? Andressa, você não filmou uma... Não, eu tô perguntando honestamente pra vocês. Eu nunca tive... Eu nunca tive... Alucinação na vida. Só foi quando eu... Quando eu era criança, eu tive paralisia uma vez do sono. E, 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 e... Desde então... Nada. Uou! Não faço nem ideia do que deveria ser. E o que é alucinação propriamente, saca? Se é uma coisa que você consegue facilmente discernir... Se acredita fielmente que a coisa é verdade... Ou, 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 sei lá. Nunca tive. Eu adorei que você dê minha resposta de piada. Depois você falou assim, caralho, véi. O cara tá falando sério. Vou responder sério. Vou responder essa viagem do caralho aí. Uma resposta séria, honesta. Obrigado, Katsu. Se algum de vocês achar um... Achar um raid aí, me avisem. Avisem... Avisem em mim. Você vai avisar em mim. Avisar em mim. Avisar em mim. Avisar em mim. Meng. Eu não sei. Eu tava pensando esses dias, véi. Se eu conhecer alguma pessoa que quer... Se eu tiver, tipo, algum amigo que eu conheço que quiser... Assistir Luta Livre, eu tava pensando em, tipo assim... Fazer uma série em que eu assisto junto com ele e eu tento ver... Tipo assim, eu que sei como é que é a Luta Livre... Tento explicar pro cara que não faz ideia do que as coisas são. O que que tá acontecendo, saca? Eu acharia muito legal. Eu penso de vez em quando, eu acho que seria bem legal de ter. A animação do Scarborough é horrenda. Eu dou nojo essa animação. Ah não, véi. A animação é ótima, olha só. Olha que animação é ótima. Pássaro usou desse jeito, véi. Olha isso. Na verdade, nem assim. É tipo assim, ó. Qualidade pra caralho, véi. Historicamente conhecido o jogo da Nintendo como... Pera, o... O Jack achou aqui? Ah não, o Junior. Eu sempre confundo, véi. Eu sempre confundo, eu sempre confundo... Porque você e o Jack tem o mesmo personagenzinho na frente. Eu acho. J maiúsculo, eu me buguei. Ah, gente, eu... Porra! Famosa, demorei. Acontece. O que é a Melanie? Ah, é tipo o Melody. Entendi. Não faço ideia de nada da Melody, senão eu citaria. Pena, não posso deixar você ver. Só tem que esperar um pouquinho mais. O quê? Muito bonito, né? Vamos ver se eu consegue ver se... Se Chester. Ah, tá. Se Chester, entendi. Pode chamar aí, Jack. Tem animação de qualidade, eu jogo o Yo-Kai Watch. Eu fui ver no meu Reddit esses dias, véi. Comentários antigos meus. E um comentário antigo meu foi tipo assim... A Nintendo... Uma postagem do Nintendo Switch. É... Eles postaram. Ah, Yo-Kai Watch 4 ou 5 foi anunciado. O meu comentário. Já tem 5 dessa porra? Naturalmente tava descurtido. Tava com o downvote pra caralho no negócio. Mas eu achei justo, né? Então... Tem gente jogando pra cacete hoje, hein? Tipo assim, porque tá lotando esse negócio super rápido. Rock ground. I'm going to throw water on it. A little bit of water. Wasser. Wasser. Da red? Eu darei ready. Estou ready. Que nem o... Esponja bobe. Eu queria ter comprado o jogo de nova esponja, véi. Ô, Carlos, você vai entrar? Tá? Convenhamos que o Kyloch 4 é muito mais bem feito que o Switch. Ah, eu não duvido não, véi. Aquele jogo em indie que foi feito pra copiar Pokémon que lançou na Steam. É melhor do que... É melhor do que Pokémon. É mais bem feito que Pokémon. Psushi. Ah, é verdade. Isso aqui eu não posso atacar na próxima rodada, porra. Eu dei um golpe que vai poder, que vai me fazer ficar imóvel durante a próxima rodada. Que desgredita. Aí tá aí, ó. Plastuaz. O Kyloch 4 com aqueles gráficos maravilhosos. Pera, eu não conheço os gráficos de O Kyloch 4. Eu não conheço nada de O Kyloch 4. Deixa eu procurar ele aqui. Ah, desculpa! Clean! Right now! Errei, foi mal. Ah, O Kyloch. O Kyloch 4. Imagens. Caralho, véi. É bonito. Imagens. Pelo menos tem sombra, véi, ó. Pelo menos tem sombra. Acesso negado. O dono desse website não permite hotlink. Ok. Desculpa. Eu 10.111. Nossa, 111. Eu não sabia dessa, não. É, ó. Parece legalzinho, tipo assim. Isso aqui é uma imagem de baixa resolução, né? Qual desse aqui que é o Yoke? Qual deles que é o Y e qual que é o Watch? Esse aqui é o Y, esse aqui é o Watch? Ah, esse aqui que é o Watch, né? Mas quem que é o Watch The Watchmen, saca? Não entendo. Pera, os golpes que já tá rolando aí, tá rolando aí a batalha? Tá, não. Eu não posso fazer nada porque eu já ataquei ele com o meu golpe mais forte, né? Então, vou continuar procurando. Vou tentar ver um vídeo aqui de Yokei Watch. Deixa eu ver como é que é. Vou assistir o episódio 68. De uma, de uma, de um gameplay francês aqui, calma. Isso aqui agora vai ser o André Assiste enquanto joga Pokémon. Enquanto não joga Pokémon. Enquanto espera o Pokémon pra se pra jogar. Cara, isso aí é o jeito que o jogo abre? Parece série? Parece Anomi. Anominas? Ai, meu Deus. Olha o jeito que a webcam do cara fica na frente, caralho. Carrega, jogo. Carrega a coisa. Carrega a coisa. Olha isso! Que perfeito! Caralho, velho. Tá rolando ainda a batalha. Quanto tempo eu smash? Essa aqui vai ser a minha última batalha, eu acho, Johnny. Olha isso, velho. Ah, os gráficos não são ruins não, velho. As animações parecem melhores. Olha, a resolução tá baixa aqui, né? Mas... Deixa eu pausar. Deixa eu aumentar a resolução do troço. O movimento não tá bom não, mas parece legal, velho. Gostei. Bom, essa vai ser a última ou penúltima? Acho que rola mais uma, mas... Já tá na hora aqui, já quase. Eu tava querendo terminar 11 horas o smash, né? Então... É foda, mas eu tenho que fazer esse negócio com esse troço de estágio aí e tudo mais. Aí é... Né? Vê as batalhas. Depois eu vou dar uma olhada. Aquilo ali é o gráfico de andando, né? Mas... Deixa eu ver. Deixa o cara batalhar alguma vez aqui nesse vídeo. Será que ele batalha? Ele olha o mapa... Ele olha o mapa... Ele olha o mapa... Ele conversa com pessoas na tela preta... Pronto, aparece suas batalhas ali. Top. Relaxa, eu quero apressar. O mapa não é só pra saber. Tranquilo. Mas é porque eu estabeleci também, né? Então... Vai! Corre, carro! Isso, trava. É bom demais ver o jogo travando desse jeito. Super agradável de ver. Tem que voltar pro Brasil logo. O problema é que quando eu voltar pro Brasil, isso aqui não vai resolver porque eu não tenho computador que funciona lá ainda, né? Bug Poison. Top. Então, meu... 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 Que aqui não vão rolar, não. Bug é pedra. Poison é pedra? A pedra... Poison é ground, né? Hum... 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 Os caras mudaram totalmente o modo de batalha e ficou incrível. Hum... Vou ter que dar uma olhada aqui depois. Eu não conheci como que era o Yo-Kai Watch antes. Não sei como vai ser agora. Como é agora? Vou tacar o Rappel Down mesmo. Hyper Down. Pode ser. Beleza. Top. Vou esperar aqui e vou ficar apertando o I. Enquanto isso, eu vou botar aqui o browser pra eu ver como é que são as batalhinhas do... Jig Joy. Do Yo-Kai Watch. Joker Watch. Watch Joker Online. Obviamente esse vídeo aqui vai travar enquanto eu estiver rolando ele, né? Então... Eu vou tentar fazer assim, ó. É, não tá rolando. PC da Xuxa. Também 60 FPS, né? Não rola os 60 FPS. Eu não consigo nem fazer as 30 de 60 FPS. Vou fazer... Assistir vídeo na internet 60 FPS. Ah, parece legal, véi. Nossa. É só um monte de gente dando porrada numa pessoa só. Top. Dominique. Come on. Come on. Rai-chan. Ignorou. Ignorou. Ok. Aposto que isso aqui é sério spoiler pra alguém que entende o que tá acontecendo, né? Eu gosto que o cara tem, tipo assim, olha só, ele tem um troço amarrado aqui no fone de ouvido dele. Tá, vamos voltar pro Pokémon. Vamos voltar pro Pokémon. Tem que fazer os golpes. Tem que fazer os golpes. Eu não posso ficar sem fazer os golpes. Ah, fighta. I got to fighta. Ah, sério que nesses golpes aqui é efetivo, véi? Porra. Bug tem força contra... Ah, que droga, véi. Jogado pedra. Esse tipo de batalha aqui parece ser legal, véi. Os bichos só vão e quebram, né? O cara, tudo na porrada. Vão direto, assim. Acho interessante. Um estilo inovador. Atacar em bandos. Ataca em bandas. Não, não vai nem precisar de Pokémon forte. De Pokémon super efetivo, não. Basicamente são sete protagonistas. Caralho, véi. É que nem ARMS. Todos os personagens são protagonistas e ARMS. Tá enfermado. Não, mas o ataque largo, força, cara, tem... O veneno não vai machucar nada, não. O veneno vai estar tranquilo. O veneno não é nada, não. O que é veneno, véi? Veneno não existe. Não existe o conceito de veneno. 3-1 que você pode visitar? Caralho! Earth Power, top. Hum! Pira a bola. Acabou! Perdeu. Acabou. O que você é golipide? O Isekai que é um jogo. É um Isekai que é um jogo. Isekai que? Isekai? No mundo do Yokai, a cidade principal? Passado. É a versão... E a versão do futuro? É a versão do futuro dessa mesma cidade. Pera, o quê? Ah, tá. Entendi. No outro mundo... A cidade que tá lá é a versão do futuro da cidade que tá lá no nosso mundo real. Gênero de anime. Ah, tá. Desculpa. Tem uma aqui. Posso chamar. Jack, essa aqui foi... Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Ah, não tinha esse bicho. Top. Nossa, maravilha. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Chama, 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 chama. Pode ser. Dá pra fazer ela tranquila. Dá pra ir tranquila. Entendeu? Pode ser? Vamos mais uma. Chama, chama, chama. Vamos ela, vamos ela, vamos ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rola, 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 Rola. Rola, Rola, Rola. Rola, Rola. Rola, Rola, Rola. Rola, 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 Rola. Bora lá, bora lá quebrar o... Quebrar com o Machamp. Pode ser que as 5 estrelas, né? Não tem... Tem um... Existe algum Pokémon que é Flying Fighting, véi? E voiluta. Eu não consigo lembrar nenhum. Ah, conheço, nossa, véi. Conheço, esquece o Lucha. O Halucha, é? Estúpido. Esqueci completamente do Halucha. Que noob. O icônico personagem... O personagem que eu adorei quando eu vi ele, véi. Pokémon perfeito. Pokémon perfeito. Tem minhas suspensões do anime original, do Shadow Side, do filme Yo-Kai Watch Forever Friends. Conhecimentos. Curiosidades. Que loucura. Calar e a Zapdos também. Ah, sé... Ah, sério? Você não sabia dessa, não? Zapdos é Flying Fighting? Eu nem... O nome dele é nem... Nem... É nem Zap mais, não, véi. É Fight, dos? Sei lá. É Ponte, dos? Kick, dos? Suplex, dos? Mas os hábitos de Galar... Não, pois é, pois é, pois é. É a versão dele de Galar. De Canto Elétrico. Sim, sim, mas... Eu não entendo o porquê que... Deixa eu ver, ó. Eles são da mesma... Eles mudam de tipo desse jeito, mas eles continuam o nome do negócio, como se... É foda, porque o nome dele é nome pra ser elétrico, né? Então você pensa, o bicho é elétrico. Mas aí a versão dele é outro lugar, que eles aparentemente não sabiam até recentemente. É... É elétrico. Não é elétrico. É falar, porra, por que a gente dá o nome do cara de Zap, sendo que ele nasce sempre elétrico, cara? Não, que desperdício. Não se preocupe, não. Ele deve ter mão dessa vez pra ser fighting, então às vezes a gente fala que ele só usa o Zap demais. Atacou ferro no machão. Boa! 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 Próxima vez da... 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 No bicho... No pássaro logo essa porra. O time se protegeu. Ah, tá. Por causa do... Do ataque do... 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 Galera Articuna é voador e psíquico. Ah, esse aí é top. Esse aí é top. Eu gostei. Gostei bastante. Voador e psíquico é bom, velho. Conome de Pokémon de Gelo. É a mesma coisa. Pois é, tipo assim. Era só você, velho, pera... É tipo assim... Acho que chegou esse ponto aí que a Pokémon Company tacou folha e falou assim, ah... Ah, quer ser coerente, não, velho. Dane-se essa porra. Vamos só tentar fazer uns Pokémon com design legal aqui. Mudar os design do Pokémon que todo mundo conhece pra gente ter que fazer mais e a pessoa reclamar que os Pokémon novos são rostos. Vamos só pegar os de antes lá e fazer as coisas. Foda-se. Ai, ai. What a... Pá. Quebrar esse bicho logo Acabou Não Estúpido Eu tô vendo só de relance Nossa, acabou o caralho Vai ter mais Mais uns troca de soquinha aí Troca de farpa Não dá dano demais Vamos lá, bicho Usa amnésia Por que você quer usar amnésia, velho? Você não vai nem atacar Você nem sabe atacar, bicho Ah tá, é pra defesa Eu esqueci que a amnésia é pra defesa Max Quake Esse é o nome do próximo jogo do Quake Max Quake Agora você aperta um botão Pra você teleportar pra um lado E virar até lá Agora você tem um robô Um tool assista de speedrun Pra jogar junto de você Enquanto você quiser virar pra direita E atirar nas pessoas E você joga Quake Vai ser mais rápido ainda O gameplay E aí Onde está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem, tem gente que conta mentira na internet, você sabia dessa? Não sabia que tinha indício não, descobri isso agora velho, me falaram aqui na internet, o que eu faço? E se essa pessoa estiver falando mentira? Aí ela tá falando que as pessoas contam mentira sem ter mentira, sabe? Quer saber que existem seres humanos? Não. Pra mim era só uma lenda. Humanos? Não existe esse não? Vamo pôr onde que tem isso. Só conheço os manos. Pega o Xelix. Taca uma pokeballa normal nele, só pra ver. Uh, 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 um. Bola normal, hein? Bolada normal Bola normal or are you going to go? Stylix Up Stylix Bip Bup Point Point Põe. Smish, bruh. Smish, bruh. Vou colocar isso aqui mesmo, foda-se. Vai ser esse daqui. Você vê que a Tamanduá não é a Tamanduá de verdade? Isso eu sabia. Eu ouvi isso falar no 4chan. Vocês vão ver onde sair? Eu tenho auto-save. Eu vou salvar ele agora! Eu tinha acabado de salvar. Chupa. Chupa. Smish. Bruh. Obrigado por lembrar. Vamos tocar uma linha aqui. Põe. Tô vendo vídeos do IPman sem ser o IPman. Não conheço a IPman. Tamanduá que sabe ler e escrever, sabia? Ah, então a parte burra só aqui na verdade. Rápido, eu vou reiniciar a live. Mas eu vou ver. Té aqui na verdade. Té aqui na verdade. Eu vou ver. Té aqui na verdade. Não me lembro do IPman. Té aqui na verdade. Tá?